Olá, meus amigos, muito bom dia, que Deus abençoe a vocês todos e que abra o entendimento, abra o entendimento de cada um de vocês para que cada um venha entender a vontade de Deus através da sua palavra para a sua vida. Eu queria só responder uma pergunta, porque eu tenho alguma coisa para fazer e eu não posso gastar muito mais tempo aqui agora. Alguém perguntou, bispo, como é que eu posso fazer para mudar a minha cabeça? Os pensamentos maus vêm, a minha mente é corrompida, eu não sei o que fazer. Porque essa situação se dá porque a pessoa está com o espírito imundo corroendo a cabeça dela, assuprando ideias, pensamentos sujos, pensamentos que nada têm a ver com os de Deus. Então, só tem um jeito, é se libertar enchendo a mente com a palavra de Deus. Quando você lê a Bíblia, quando você lê, meditar, ainda que você não entenda muito, mas vai lendo, vai lendo, lendo. E quanto menos você esperar, o Espírito Santo aclareia para você, o Espírito Santo abre o seu entendimento, você entende e você se entrega. É assim. Então, a palavra de Deus, ela é como água purificadora, ela purifica os nossos pensamentos, ela purifica a nossa mente, ela purifica o nosso coração. A palavra de Deus é tudo que nós precisamos, todo santo dia, é igual o ar, o oxigênio que necessitamos no dia a dia. Então, minha amiga, meu amigo, se você quer mudar de vida, você tem que mudar o seu pensamento. Se o seu pensamento não mudar, não adianta dinheiro, não adianta sucesso, não adianta nada nesse mundo, casamento, sonhos realizados, nada. Porque cedo ou tarde você vai cair na real. Então, mude a sua mente, vai mudar a sua vida. Mude a sua cabeça, vai mudar toda a sua vida. E você só pode mudar a sua cabeça conforme você vai lendo, absorvendo a palavra de Deus diariamente, o máximo possível. Sempre que você puder, leia a Bíblia, porque ela liberta. Eu era endemoniado, eu era possuído por espíritos imundos, e foi a palavra de Deus quem lavou a minha mente e me trouxe a mente do Senhor Jesus. Deus abençoe a vocês todos, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus.